Bom, a nossa equipe de reportagem está de volta mais uma vez aqui na Rua Geraldo Dias Fiuza, no bairro Cidade Alta. Essa luta dos moradores aqui já dura 10 anos, que eles vêm cobrando, buscando, reivindicando que a administração municipal faça algo por eles. As chuvas mal começaram e olha a situação que já está a Rua Geraldo Dias Fiuza novamente. Aqui os moradores, eles nem querem mais falar com a nossa equipe de reportagem, porque já perderam as esperanças de realmente ver isso aqui arrumado um dia. Eles já cobraram de tantas vezes da administração municipal, entra prefeito, sai prefeito, troca de vereadores e a cobrança é a mesma. É que seja arrumado definitivamente a rua aqui. No tempo da seca, é a poeira que castiga os moradores. No tempo das chuvas, é a situação que fica aqui a rua. Eles já fizeram um baixo assinado, já recorreram até mesmo ao governador, mas até hoje nada foi feito. E mais uma vez, eles pedem socorro para que realmente seja feito algo definitivo. No dia que chove, eles ficam isolados aqui. Essa rua vira um verdadeiro rio, a água toma conta. E a terra que é colocada aqui, o aterro que é feito aqui, com essas chuvas, vai embora. E ficam assim as crateras, os buracos. Isso aqui é somente na entrada da rua, mas se você for acompanhar de perto as imagens e ver, a situação da rua fica intransitável. Não só aqui no início, mas completamente. Os moradores aqui já não sabem mais o que fazer. Porque, como eu disse, eles já buscaram, correram atrás, fizeram um baixo assinado, mas só houve promessas. Promessas, promessas e mais promessas. Se for contabilizar o tanto de promessas que já foi feito para os moradores, toma conta da rua. Mas até hoje, nada foi feito. Com as imagens, Mike Júnior, Mário Jensen, para o jornalismo da SIC TV. Mário Jensen, para o jornalismo da SIC TV.